Nesta quinta e sexta-feira, ou seja, neste dia 20 e também neste dia 21 de maio, o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA Campus Caxias, realiza o primeiro ciclo de palestras sobre climatologia e também paleogeologia. A razão do evento se dá pelo contexto de pandemia, onde as pessoas precisam manter o distanciamento social. O evento será realizado de maneira online. A ideia é realizar este evento visando também a proteção das pessoas. Por isso, estudantes, pesquisadores e demais interessados vão participar deste evento de forma online. Vai ser um webinário. O webinário será transmitido pelos canais do Campus Caxias, que é do IFMA Campus Caxias, e também do Laeco, canal do YouTube também, lá da instituição. Faz parte de uma espécie de laboratório da instituição, o Laeco. E as pessoas vão poder acessar este canal e vão assistir às apresentações. Dentre os temas que serão abordados, instrumentação meteorológica, também paleontologia da bacia do Parnaíba, climatologia e agricultura, além de geocronologia, estatística de geoprocessamento aplicado à análise, influência de mudanças climáticas, relações entre clima e agricultura, além da antártica em chamas, mudanças ambientais e climáticas ao longo do tempo. Serão alguns temas abordados neste evento. Então você é convidado a participar de maneira online da sua casa. A partir das 14 horas, o evento já acontece. Só que neste dia de abertura, ou seja, hoje dia 20, a abertura começa a partir das 16 horas no canal do YouTube Campos Caxias e também no Laeco, também um canal do YouTube da instituição.